E uma mulher foi detida em Louros quando tentava agredir o ex-companheiro com uma pedra na mão e com um filho de apenas 3 meses de idade no colo. Pouco passava da uma da manhã quando a PSP foi chamada ao bairro da apelação em Louros para uma denúncia de violência doméstica. Uma mulher andava na rua com uma faca na mão, atrás de um homem. Quando os agentes chegaram ao local apenas viram uma mulher. De um lado, ao colo, tinha um bebê com cerca de 3 meses de idade. Do outro, uma pedra. Na presença dos polícias, a suspeita continuava a tentar atingir o homem enquanto o ameaçava de morte. Perante o perigo, o bebê, filho em comum do casal, foi retirado à mãe e entregue temporariamente à alegada vítima. A mulher acabou por ser detida e será ainda esta quarta-feira presente a juiz. Segundo o homem de 38 anos, momentos antes do episódio, a ex-companheira terá aparecido em casa da vítima com uma faca de cozinha e danificou os gestores. A arma branca, que acabou por ser localizada no chão pela PSP, no entanto, a mulher alega ter sido agredida pelo homem depois de o encontrar a invadir a sua casa. Ao que a Record TV apurou, junto do Fonte Policial, o casal está separado, mas tem outros processos de violência doméstica nos últimos dois anos, com registro de agressões mútuas.